Essa porra aí, trabalhei o dia todo nessa porra, tô cansado, caralho, porra Eu quero jantar, porra, vou liberar isso aí, eu quero jantar, porra Porra, porra, trabalhei o dia todo aí, essa porra aí, porra Fudeu aí, juntou tudo agora, piãozada do estaleiro Agora fudeu, pião, quer trabalhar, quer ir pro trabalho, porra, quero jantar, caralho Trabalhei o dia todo, porra Vocês não trabalharam não, porra, trabalhei o dia todo Isso aí, é, 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 boa Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, PRF mete o pé, ó Achei 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 Achei, Achei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL